Música Pai Deus é assim pra mim, se joga no facinho, vamos juntos já negar, o que você vai contar Pai Deus é assim pra mim, se joga no facinho, vamos juntos já negar, o que você não vai contar Música Pai Deus é assim pra mim, se joga no facinho, vamos juntos já negar, o que você não vai contar Pai Deus é assim pra mim, se joga no facinho, vamos juntos já negar, o que você não vai contar Pai Deus é assim pra mim, se joga no facinho, vamos juntos já negar, o que você não vai contar Pai Deus é assim pra mim, se joga no facinho, vamos juntos já negar, o que você não vai contar Pai Deus é assim pra mim, se joga no facinho, vamos juntos já negar, o que você não vai contar Música Música Música